Na noite da última segunda-feira, na Estação do Ofício, uma solenidade celebrou a abertura de três cursos profissionalizantes. Os de cabeleireiro, manicure pedicure e de designer de sobrancelhos. Música Cerca de 70 jovens participarão das aulas, que são frutos da parceria firmada entre o governo municipal e a Secretaria de Estado do Trabalho. Música Cerca de 70 jovens participarão das aulas, que são frutos da parceria firmada entre o governo municipal e a Secretaria de Estado do Trabalho. Música Música Totalmente gratuitos, os cursos oferecidos pela Estação do Ofício qualificam profissionais para atuarem no mercado de trabalho, promovendo a mudança na qualidade de vida dos alunos. Música 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 Música